Em Curitiba, a polícia civil identificou por meio de imagens, câmeras de vigilância o homem que matou, assou e comeu um cachorro. Minha gente, tanto cachorro quente já pronto. Quando a polícia chegou na casa do suspeito e encontrou parte do animal sendo assado no forno para o jantar. Alex Miranda conta a história desse jantar macabro. Bora! Pois é, Siqueira. Quando eu digo que o Paraná é a Rússia brasileira, muitos não acreditam. Mas a polícia do estado identificou o homem que matou, assou e comeu um cachorro. O caso aconteceu no alto do Boquerão, na capital do estado. As imagens coletadas por câmeras de monitoramento instaladas pelo bairro mostram o autor do crime carregando o animal. Parece que o bicho já está morto e é pesado. Ele nem consegue carregá-lo. A polícia civil de Curitiba conseguiu identificar o autor e chegou até a casa dele. Lá encontraram o assado dentro do fogão, como mostra o delegado responsável pelo caso, doutor Mateus Loyola. Chegamos no local, não encontramos o suspeito. O suspeito, conforme o apurado, é um viciado em droga com várias passagens pela polícia. Mas o que a gente encontrou? A gente encontrou a materialidade deletiva. Parte do animal aqui, parte do animal aqui. E aí a gente sentiu um cheiro muito forte na casa, nós resolvemos abrir aqui o forno. Olha o animal aqui, gente. Olha aqui. Animal morto, assado. Ele comeu parte do animal, ele ofereceu para pessoas aqui no entorno. E agora a gente vai focar para responsabilizá-lo. Neste outro vídeo, o delegado mostra onde o cão foi abatido. As marcas de sangue também mostram onde ele sacrificou o bicho. Também onde limpava as vísceras. E depois, preparava o jantar. O acusado, que apesar de não ter sido capturado, foi identificado, como eu disse antes, responderá por maltratos a animais. Alex Miranda, com imagens de Ricardo Daniel, para o Alerta Nacional. Alex Miranda. Eu já vi essa cena em Cuba, né? Cuba, né? Ou é Venezuela? Venezuela. Venezuela, né? Venezuela que estão comendo cachorro lá. Não é de hoje, não. A China também, não é na China também? Na China, né? Se essa moda chega do Brasil, pet shop vai virar açougue, né? Porque do gelo... Rapaz, mostra a cena. Essa agora, não. Aquele momento que ele está levando o cãozinho para casa. Ele já matou o cachorro naquele momento. Deixa eu chegar no ponto que eu mostro para vocês. Aquele momento que ele cobre o cachorro com um pano, o cãozinho, ali ele já estava morto, com certeza. Ele já tinha matado o cachorro. Aí levou para casa, tratou como se fosse um porco. Um animal abatido num açougue qualquer fez um picadinho. O restante ele assou no forno, gente. Para jantar. Para jantar. E ele está solto ainda, gente. Ele está solto. E qual é a capacidade desse cara? Tem imagem, aquela imagem... Essa aí, tira a sequeira, tira a sequeira. Olha, ele levando o cãozinho. Não está morto já? Está, não está? Olha. O cachorro está morto ali já. Ô, minha Nossa Senhora. É muita covardia. Ainda tem gente que vai dizer, não, se querido, ele tem problemas mentais. Eu só acredito que ele tem problemas mentais se ele subisse nesse poste aí com um transformador em dia de chuva. Se ele se agarrasse no transformador, aí eu dizia, este é doido. É doido. E está chovendo, veja. Mas ele é doido, mas ele não é doido, doido. Ele é doido, mas é doido, doido, doido não. Vejam só. Olha, este cara está solto. E se seu cachorro sumiu, ele virou feijoada sábado. Não ria, não. Você não tem cachorro, não tem? Não ria, não. Não ria, não. Olha, no meu tempo, tinha uma lenda, rezava a lenda. Pode voltar, Elissa. Depois, põe no ponto daquela imagem que já do almoço. Ele fez o almoço e fez o jantar. Esse aí é o picadinho que ele fez com a carne do cachorro. O delegado mostrou, pegou em flagrante a casa dele. E o forno, lá no forno, olha o assado. O delegado vai abrir o forno agora. Ele assou o cão como se fosse um chester. Olha para aí, gente. Minha Nossa Senhora. Tu imagina se ele convida os amigos. Só, olha, vamos comer um porquinho lá em casa? Um bodinho? Um bodinho? Um carneirinho? Eu comprei um carneirinho, acei. Imagina. Isso é caso para a morte. Caso para a morte. E aí